Além de ser um campeonato difícil, um campeonato gostoso, bom de se jogar, graças ao Carioca que eu fui visto para ser convocado para a Seleção 1. Eu participei dos três campeonatos do Fluminense, eu joguei para 120 mil pessoas. Eu participei no lance do gol do Romerito, que foi o que deu o passo, e fiz o gol do Tri. O Carioca que eu mais gosto e fica na minha cabeça é esse aí do tricampeonato de 85. Todo mundo fala Paulinho Carioca, Paulinho do Fluminense. O Campeonato Carioca a gente vê aqui pela Record. O Campeonato Carioca.